Esse aqui é o Afonso, olha que legal, meu amigo Benício é terrorista, meu amigo Loucona da vida, ela é loucona aqui God Oi, vocês vão me perdoar se eu Me der um, pegar um minuto da atenção de vocês porque Acabei de se ver o vídeo novo Meio Estou aqui com minha galera, com minha Tem microfone aqui, alô galera Fala meu povo Vocês estão bem? Fala meu povo, alguém tem microfone Vai tomar um bater em mim mesmo, vamos focar mesmo Ficar batendo em mim, meu irmão Os caras já me mataram A gente tá precisando trazer o break Olha aí o motivo, essas antas ficam batendo em mim Para de bater em mim Tem canal no YouTube Cara, eu comecei um projeto aí agora, tá ligado Acho que vai dar certo daqui a uns anos, sabe O negócio é persistência, tá ligado Daí o canal vai crescer Mas até lá tamo aí começando agora com esse meu canalzinho aí O canalzinho é pequenininho, tá ligado Oi JV, mas o E não era para ser no Minecraft como tá no título da live Ué 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 Dá F5 aí Você jogou fora Mano, esses caras estão batendo em mim aqui ainda Alguém tem microfone aí? Vocês falam? Vem na mão Olha a bagunça da galera aqui Mano, é que vocês tão vendo? Vocês tão vendo isso aqui, velho? A bagunça Tô te ouvindo, Coquinha gelada E aí, Coquinha, dá ali Você vai o quê? Não, você mata Coquinha é o único que eu consigo conversar aqui nessa prisão, velho Eu não que me compreende Ele me compreende, ele me completa Não tem mic no jogo, Coquinha Eu tava conversando com Coquinha É o Coquinha, né, velho? Só a calda as boas Tô ficando trincado, mano Daqui eu vou apanhar, então eu vou ficar aqui, né Olha o Coringa aí Coquinha Coquinha é muito bom, velho E aí, galera, tudo bom? Começou a cachorra de bater em mim Mano, vocês não tem ninguém pra bater, não Fala o Coringa ali, ó Vamos fugir, vamos fugir, vai Daqui a pouco vai aparecer um cara com helicóptero na prisão descendo aqui do meio do teto Daqui a pouco vai aparecer um cara com helicóptero na prisão Vamos fugir pra eles voltar, galera, eu vou fugir, puxar Abre Abre Boa Pretty woman Walking down this street Escada errada, animais Escada errada, não é essa não Ai Isso aqui, pô Escada sendo na escada errada Vai voltar daqui a pouco, ó Não, quero ver eles voltando Porque eles vão voltar aí Ah, então vazou e fiquei, que coisa boa Bora, meu, sobe Fica vigia aqui na porta Alô, polícia, fugiu um monte de gente aí, pode pegar ele lá fora Pra pegar a polícia Coquinha é o único microfone Me dá um segundo galera, que eu vou fazer pra vocês um sorteio de um carro Zero quilômetro E aí galera, vamo subir Voz forte, spook Vai spook, voz fugindo, vai vem Bora vazando, bora vazando Já tô vendo como eu posso jogar com vocês Cara, vou mandar aqui o link, ó No chat, ó Entra nesse link aí Tem um monte de vaga, dá pra entrar É só eu e você, coquinha gelada Já começou a guerra lá fora Os caras não soquem, os caras não tiram Já tá voltando, ó O cara tá voltando pra ser preso nu Dá não, véi Para de bater em mim, cara Bora subir, foz Bora cara, foge, foge Não falta, vai vai Acelera, acelera Gesso Acelera Gesso Bora Gesso O cara tá helicóptero ali Gesso Bora Gesso 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 demora demais Mesmo se eu for na padaria e pedir pro Gesso me buscar Ele demora pra buscar Agora imagina o piloto de fuga Da hora o pó, Gesso Gesso tá voltando pra prisão, Gesso Não é esperto, Gesso Qual carro que eu tenho aqui? Um jipe Eu comprei jipe quando? Vambora Entrei super legal Lá vai um curicula no burguinho dele ali Elites Entrou? Falta mais alguém, não? Esta é minha gangue de animais Vou levar pra eles Pro longe de mais Olha o Coringa, a Lamborghini dele Meu irmão Coringa Amo essa Lambo dele Nossa, eu lembro do dia que eu bate na Lamborghini Ele falou Ai minha Lambo Entrei o carro no movimento João Joga Pet Simulator Não tem mais o que jogar lá não galera Ai meu irmão tá no nível máximo, tá ligado? Por enquanto não tem muita coisa a jogar agora não A não ser quem der uma roubada nos pet massa ai Não tem mais Que chame pro Galilón Não tem mais Boa Passa a grana Vai, Coquinha, pega ele, Coquinha Pega ele, Coquinha Vai, Coquinha Fala pra ele que o Pepsi é melhor Vai, Coquinha Não tem mais dinheiro, não E aí, mandalambo Minha gang, bora Tem alguma posição no jogo? Tem É o que? O som cai alto, verdade Você quer ver o cabal, tá? Bora Coringa, ajuda aqui, Coringa Ajuda aqui, Coringa Eu vou apertar a V não Eu quero que o Coringa me ajude Faça a boa aqui Ele vai vazar É mentira que ele vai vazar Meu amigo Tá carente, Jessa Tá, vambora Mata a Jessa aqui E aí, galera Vá, os quatro do Jessa Ele batem no Jessa Vai, vai Pega o Jessa Dá pra pegar, não Ele não vai sair do carro dele, não Desperto ele Que estão em pegar velho Tão perigoso 10 mil ladrões e 4 policiais Essa cidade safe Olha, um carro aqui Eita, meu carro na água Mera Ih, deixei os trouxas Vambora, coquinha Eles vão entrar de volta, velho Vamos, submarino A polícia ali, velho Olha o carro da polícia Imagina Ó, Zoro Vem, Zoro Vem, Zoro Bem-vindo ao meu clã de piratas Ai Meu Deus Ai, desvio Nossa, agora eu fiz carteira Entra, entra Bora roubar, bora roubar, galera Precisa o Ricardo, né Mera, não dá não Ai Bora, bora, bora Quem tá dirigindo meu carro? Elite Animai 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 Vambora, vambora Meu Deus Vai ter muito policial aqui, velho Ó, tem outro ponto pra roubar Vamos lá Deixou o Zoro Ó, Zoro O que é isso? O Zoro ali Meu Deus Ó, o avião tá lá, velho Vamos lá, do avião Sobe aí, Zoro Sobe aí, Zoro Rápido, Zoro Zoro, subiu o Zoro Vá, Zoro Vá, Zoro Vá, Zoro Meu Deus Coringa Meu Deus Tem helicóptero da polícia Vambora, vambora Vamos pro avião Vambora Largou o Zoro Deixa o Zoro aí de vítima Muito policial Três policial O avião foi embora Ah, merda Nunca ainda peguei esse avião, né, velho Impossível Cara, você tá agulha de agressão do cara ainda É, não sei Acho que não Vamos entrar aqui Bora, galera Cadê um pizinho? Cadê um pizinho? Rápido Rápido que a polícia tá vindo Rápido que a polícia tá vindo Não, tá de boa Pô, usa a outra Vambora, vambora, vambora Vambora, coquinha Vinte anos de Aperta shift, coquinha Shift, coquinha Meu Deus Eu vou morrer Ai, eu falei no meu pé Bora, coquinha Meu amigo Abre Abriu Virou Tomb Raider Verdade, né A tumba aqui A tumba do Tomb Raider Oh, merda Tô sim que eu vou morrer, velho Vai na frente Isso, cara Ih, Spooky 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 Vou sair ao vivo O Kaino foi pegar Ai, meu Deus Que anta Pega a porta pra ele fugir, né Vá, mano Te salvei, viu Lembre-se desse dia Abriu Oxi O cara foi do outro lado aí Abra a porta E aí, meu querido Vambora, galera Falou, galera Pegamos diamante Rouba ao vivo Ao vivo em cores Ai, tem que abaixar aqui ainda, né Merda Ô, merda Meu Deus Naya, não faça isso Naya Eu morro de essa brincadeira, velho O Naya tá dentro de mim, velho Boa Conseguimos Que roubo lindo Quer dizer Que transferência de negócio pra minha conta bancária lindo 7 mil Dá pra comprar um quê? 7 mil Dá pra comprar uma coisa no jogo? Dá, né Tem uma coisa no jogo Nem sei como vê isso aqui Dinheiro Tem uns 57 mil Dá pra comprar uma coisa? Dá, rapa Deixa eu abrir um cofrezinho aqui Oxi O cara tá precisando um rally pra pegar Rapaz, rapaz Meu Deus Tá todo mundo esperando aqui fora Fecha o negócio de carro, pelo amor de Deus Alguém vai me resgatar aqui? Não é ali fugindo Lá se vai robou Vou usar não Ali tem um carro amarelo Carro amarelo do Lamborghini Derré, 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 meu amigo Derré, carro amarelo ali Olha, tem um carro ali É da polícia É da polícia, meu Deus do céu Eu tomei um taser, véi Me pegaram Me solte Me solte Eu sou youtuber Ai, não funcionou O link Tomei o link Vou virar aqui, né, véi Essa vida de prisão tá muito difícil Tá fácil pra ninguém, mano Tá difícil Deixa eu comecei aqui, véi Nesse mundo aqui do crime Do Roblox Tá cada... Oh, filto solto Vamos embora Muita voz da Coca E aí, Coquinha Tô solto, mano Boa, mano Boa, mano Boa, mano Vambora Vou fugir do jeito habitual Olha o Zoro Olha o Zoro Quebrar aqui Zoro Você não vai atrasar na gente, né, Zoro? Bora, Coquinha Aí, valeu, Coquinha Galera Boa Galera, é agora Aqui, aqui Tem nenhum carro caro aqui, não? Mano, não tem nenhum carro caro, véi Mas que eu tenho um Jeep Coringa, me dá carona Vou Coringa Ai, Coringa tá com Zoro Vai Acelera, mano Vai, mano Vai, mano Vai, Spooky Acelera, Spooky Oi, JV Você tem dois cachorros E eu que tenho nenhum Cara, dá trabalho ter cachorro Ter cachorro é bom quando é dos outros Quando é seu, já dá muito trabalho Tô brincando, é legal Mas dá muito trabalho Ai, comprei uma boa Ah, não Mentira Me solta aqui, véi Ah, não foi todo mundo preso Ah, não Drift do pai Falou, falou Efeiméria, né? Né, Spooky? Spooky? Ah, não Drift do pai O cara é o pai Cadê ele? Preso Eu e ele preso Que ideia, mano Spooky Que ideia Essa galera aí, véi Ai, fui solta agora Tô de 25 anos na cadeia E o Spooky mandou Drift do pai Coé, 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 coé Coé, coé Ganhou uma porção nova Ai Bora Vamos pro esgotos Salve, Jota Acabei de chegar Mando o link de novo Ai, K S, K, S Mandei o link E aí, policial Meu querido Coé, coé Dá um pá de Um pá de Jóia pra gente Abre aqui, abre aqui Vai, vai Ah, não Não fez comigo, né? Meu Deus Meu Deus Os caras Tão tudo preso Deixa eu dar um drop Pra vocês aí, cara Ah, isso foi solto? Ô, merda Pra fugir aqui Vai, faz como? E aqui faz como, meu querido? Quem tem a chave Pra abrir a porta aqui? Ai Tô com uns caras aqui, né? Sudoeste Passando para falar Boa noite Boa noite Tô não, tô não Policial, policial Por favor Eu quero me comportar Abre a porta Eu quero me comportar Eu quero me comportar Abre aqui, animal Tá me zoando Ai, boa, 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 boa Lá tem mais chave Que o policial, velho Tô de boa, velho Não é? Tô só olhando Tô só olhando também Passo, passo, passo Passo, passo Quero drop Vamos já Ei, Nayane, Nayane, Nayane Deixa o Nayane aí, vamos embora, galera Pelo esgoto Ah, não! Que você... Tem mais um policial, não contava com isso Não contava com esse falado Segundo policial Tá difícil fugir Quem é que vai entrar com um helicóptero na prisão pra me salvar dessa vez, hein? O mínimo deve que chegar a prisão com um helicóptero aqui, velho Hoje em dia não chega nem E aí, coquinha E quem? Risk of Rain Não sei jogar, galera, Risk of Rain Peraí Risk of Rain? Cara, eu comprei outro jogo ontem Pô, eu joguei com o nome meu ontem É massa E aí, Felipe? Falei que ia ter? Pô, bora, galera, bora Ei, ei, esse cara aqui Nayane, Nayane, desce Nayane, Nayane Galera, tem um policial aqui dentro Lamento informar vocês aí Tem um policial aqui dentro Vambora Eita, queda feia da peste Esse cara aqui é meu? É meu, agora é meu Tem um policial Coquinha Coquinha, você tá no policial, Coquinha Você não tá me ajudando, Coquinha Você é policial, Coquinha Você é ladrão, Coquinha Você tá com roupa vermelha, Coquinha Azul Eita, lá, corre Meu Deus Tá, pega Foi o nitro mais bosta que eu já vi na minha vida Ó, drift Eita, aqui não, aqui não, aqui não Coquinha Acho que não sobe não Sobe, sobe, sobe Coquinha 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 não tá dando não, Coquinha Coquinha Aí foi Meu Deus, Coquinha Pai do Drift Foi de ré Tá aí com o que? Vem, vai que é um Aí Bora, bora, galera Vambora, vambora Coquinha, eu tô correndo, Coquinha Sobrevente, Coquinha O Coringa tá com o macho dele ali Bora, galera Corre, corre, corre Cadê o carro? Não consigo spawnar o carro não, velho Meu Deus Chegou o helicóptero Bora, helicóptero, galera Helicóptero Bora, bora, bora Ficou um cara ali Iiii Mas helicóptero é muito bom Da, cheguei pro cara com helicóptero aqui Taca no meio de todo mundo Tá, não dá explodir fuga Eu caí na água Fiquei com isso aí Vai bater É, meu querido Vai dirigir não Ah, onde? Vamos Na energia lá Fazer roubos 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 com robos Bora agradecer Ah, acho que vai tá aqui É, exatamente Sempre morro aqui, velho Sempre morro aqui Meu Deus Também é um minigame Boa, galera Vambora Ah, merda Eu quero que eu sou muito ruim, velho Não, imagina Vambora Vambora Aba